Esta não é uma semana normal, o sol brilha, os cachorros latem, as pessoas trabalham, os malandros vão para as ruas, os amigos vão se abraçar, mas esta não é uma semana normal. O Denir vai continuar sorrindo, o cotidiano parece igual, mas o pensamento é um só. No sábado as famílias vão vestir as mesmas coisas, os amigos vão falar do mesmo assunto e partilhar o mesmo abraço. Esta semana tem Flamengo na final da Libertadores e tudo o que a gente tem é a gente. Mais de 42 milhões de corações batendo em um só ritmo. Um mar de amor que transborda pela cidade inteira. Todas essas cores que abrem os caminhos, em cinco letras a gente as resume. Mengo, da favela, do concreto e da fé, consagrado em qualquer gramado, sempre amado nos braços do povo, que levanta a poeira da alma e arrebata o coração. Vamos, meu Mengo, partindo para cima deles, com raça, amor e paixão. Nessa não é uma semana normal. É uma semana de buscar mais uma vez a glória eterna. De sorrir para quem também veste o mando sagrado na rua. De arrepiar pensando que já conquistamos. E que nós queremos conquistar. Eu tenho que assumir o hino em qualquer lugar. E de gritar Mengo de manhã e tarde de noite. Somos uma nação. Somos Flamengo e nada mais importa. Todas as vozes vão gritar juntas. Mengo! Hoje. 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 O que é isso?